Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala e olha só minha nova aquisição, não falei que eu ia ter que pegar outro? Pois bem, peguei agora aqui, China de Cobra, pra você que gosta de cobra, no caso eu não gosto de cobra, tá? Mas gosto bastante da personagem, China, não o país, a personagem, tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui a caixa, olha só aqui atrás, você vai poder ver o rosto da China, não é só o Seiya que vai ver o rosto da China, não, tem armadura aqui, tudo bem bacana, muito legal mesmo, eu já deixei aqui fora da caixa só pra agilizar, mostrar pra vocês, mas veio nessa caixa aqui, tá nessa caixa gigante aqui, que não dá nem pra mostrar na distância que tá a câmera, veio todo protegido, veio com plástico bolha, veio todo envolto com plástico bolha, certinho, eu tô falando com vocês porque muita gente me perguntou sobre a loja onde eu tava comprando, eu deixei na descrição do vídeo passado a pedido de vocês que responderam a enquete no meu vídeo anterior àquele, e eu deixei todas as informações na descrição do vídeo, mesmo assim muita gente não viu, por isso que eu vou falar de novo, porque me perguntaram a minha experiência com a loja, é a segunda vez que eu tô pegando algo aqui nessa loja, eu parei de pegar coisas fora do país, primeiro, o dólar tá muito alto, você paga frete caro, não tá valendo a pena, então parei de pegar fora do país. Outra coisa, não sei o que tá acontecendo com os correios, que muita coisa tá levando meses pra chegar, ou tá sumindo, é, eu tive um produto que sumiu, que eu pedi código de rastreamento, eles registraram lá nos Estados Unidos, chega aqui e o Brasil não registra o código de rastreamento, aí eu liguei pros correios, falei, tô aqui com o código de rastreamento, por que que vocês não tão registrando? Ah, porque esse código de rastreamento é de lá, não é daqui. Aí eu falei, ó, peraí, o código de rastreamento é internacional, como assim é de lá, não é daqui? O correio não se responsabiliza, não registra o teu código, some com o seu produto, você que se dane. O bacana é que essa loja que eu comprei fora do país ainda era legal, eu comprovei e eles mandaram o outro pra mim, mas geralmente isso não acontece. Então deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o que vem. Olha que legal, como no Aiolos, que eu já mostrei pra vocês, vem os cabelos, né, a parte da frente, a parte de trás, mãos, várias mãos, vem armadura já montadinha, olha que linda essa armadura. Eu vou tirar tudo daqui pra vocês, vem a máscara, vem rosto, vem isso aqui que eu ainda não identifiquei o que que é, que eu já vou descobrir. Olha só que bacana, o que mais que vem aqui? Vem no outro, como no outro vem o manual também, então tem o manual, olha só. Do mesmo jeito como no outro aqui vem o manual, tudo certinho, mas não tem muito segredo de se montar, não. Isso aqui é só uma imagem, não tem ideia de pra que que eles colocaram isso, mas tudo bem. Pro pessoal que tá perguntando onde que eu peguei, eu vou deixar dessa vez o endereço aqui no vídeo, porque muita gente que não viu, que é a Toy Shop Brasil, eu gostei bastante da loja, perguntaram qual que foi minha experiência com a loja. Bom, eu sempre pesquiso muito quando eu vou comprar em uma loja, principalmente se eu recomendo, se eu vou falar sobre essa. Eu não costumo falar, mas como muita gente ficou me perguntando e fez aí, e responderam a enquete pra eu falar, por isso que eu tô falando, tá? Então gostei, vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o Facebook, o Twitter, o e-mail, o endereço, tudo da loja. Eu pesquisei, vi que é uma loja que tem pelo menos, que tem 5 anos aí, uma loja que tem 5 anos, eu acredito que não tá fazendo sacanagem com as pessoas, né? Porque senão já teria fechado. Mas eu fui muito bem atendido lá, o que me chamou atenção nessa loja foi a diversidade de produtos. Tem muitos produtos na loja e várias estátuas e action figures que você não acha aqui no Brasil. Então eu gostei da diversidade de produtos. Tem produtos pra quem gosta, quem conhece, vai saber a marca, mas tem produtos da Hot Toys. Os produtos da Hot Toys são caros, são bem caros, mas também eles geralmente acabam muito rápido. E por isso acabam valorizando também, né? Na loja, assim, tem produto de 31 reais, tem produto de 2.500 reais. Eu sempre brinco, colecionar estátuas e action figures não é pra quem ganha a Bolsa Família. Algum dinheiro você vai gastar. Claro, tem produto barato, tem produto de 31 reais, como eu falei. Você que nunca comprou um action figure, uma estátua de jogo, de anime, eu recomendo pra você comprar um. Compra um pra você ver o que é. Eu acho que deve ser tipo igual tatuagem. Eu comprei um, o meu primeiro foi o da Chun-Li, muitos anos atrás. Eu lembro que eu mostrei na época tudo. E eu tenho mais de 30 já. E é muito bacana, sabe? É uma coisa legal que fica na sua casa. Todo mundo vem, olha, chama atenção. Eu acho bem bacana. Deixa eu tomar cuidado aqui. Eu vou fazer a montagem primeiro, como de costume. Depois eu mostro pra vocês ela toda montadinha. Ó, aqui tudo que vem. Que legal. Vem ela muito bem feita, como era a do Aiolas. Vamos abrir esse aqui também. Ela vem toda fechadinha, tá? Então não tem perigo de cair nem perder nenhuma peça, tá? Outra coisa que eu achei bacana, que eu achei muito bacana quando eu tava pesquisando sobre a Toy Shop Brasil, é que eu liguei lá e falei, ó, eu quero buscar o produto aí com vocês. Eu recebi isso pelo correio, tá? Mas eu sempre falo isso, porque às vezes eu procuro coisa no Mercado Livre que eu não gosto, eu não confio. Mas às vezes eu procuro, ligo pra pessoa e falo, eu posso buscar aí? Não, não pode. Como assim não pode? Por que eu não posso ir aí buscar? Você tá escondendo o que de mim? E lá não. Eu falei, eu posso buscar aí? Se eu quiser buscar, eu posso buscar aí. Eu falei, não pode, sem problema nenhum. Até fica a loja aqui em São Paulo, na Domingos de Moraes. É próximo da Estação Ana Rosa, do metrô. Então dá pra ir de metrô, se você quiser ir lá, pegar na hora, ver o que tem, comprar. Então é bem bacana. Mas todas as informações estão aí na descrição do vídeo. E vou deixar aqui o endereço também do site. Tá aí o endereço aí embaixo pra você que quer conferir. Vale a pena. A dica que eu dou, você que não tem nenhum, nenhuma... Caraca, cortei meu dedo de novo, sério? Essa faca é o capeta. Olha, eu passo a mão. Ô, faca do inferno. Maldição da China. Não do país, tá? Da personagem. Bom, tá aqui tudo aberto. Essa faca aqui é a desgraça. Deixa eu fechá-la aqui. Olha só, que legal. Muito bom. Bom, eu vou montar tudo aqui e já mostro pra vocês tudo montadinho. E aqui está a China de Cobra com sua armadura. E eu, com minha proteção, meu esparadapo. Como eu sou o único youtuber que literalmente dá o sangue nos vídeos, já aproveita, dá joinha no vídeo. Clica aqui em joinha. Clica em adicionar os seus favoritos. E divulga também. É só clicar aqui embaixo em compartilhar. Você pode divulgar no seu Facebook, no Google+, no Orkut, etc. Então aqui tá toda montadinha com as polainas. É polaina que chama isso aqui? Isso aqui é coisa que mulher usa. Não sei se é polaina. Então, vocês viram no começo do vídeo. Pode voltar lá que vocês veem que ela começa com aquela roupa de treino. Então, inclusive, tem aqui também. Cadê? Em algum lugar. Tem aqui. Ah, tá aqui, ó. Tem as joelheiras pra roupa de treino também. Eu troco aqui o dorso dela pra encaixar a armadura. Os encaixes totalmente precisos. Então, encaixa a armadura, fecha aqui atrás, ó. Ela é fechada aqui atrás. Essa parte aqui da armadura, geralmente, ela não usa no anime que eu me lembre. Você vê que existe essa parte. Tá mostrado até no manual sem ela. Tá mostrado como colocar, mas mostra a foto sem ela. Eu acho que no anime ela gosta de mostrar os glúteos malhados dela. Então, geralmente, ela não usa. Então, tá aqui as polainas. Ela é articulada? Me perguntaram no vídeo do Ayolo. Sim, totalmente articulada. Articulada a cabeça, os braços, as mãos, as pernas, o dorso. Articulada até o pé, até a ponta do pé. Olha só. Até a ponta do pé é articulada. Então, completamente articulada. Tá aqui também a armadura. Você pode montar. Tem peças aqui adicionais pra você montar na armadura. Você deixa a armadura toda montada, se você quiser, sem problema nenhum. Tem aqui várias mãos. Se você quiser colocar outras mãos. Se quiser colocar outro cabelo. Tem aqui a parte da tiara, vamos chamar. Não seria nem um elmo pra ela. Seria uma tiara. Se você quiser colocar essa também, tem sem problema nenhum. Eu quis deixar essa aqui, que eu achei mais bacana. Quis deixar essa aqui, ó. O encaixe muito preciso, tá? Os encaixes todos. Tudo aqui se movimenta, tá vendo? Todo articulado. Tem outra máscara aqui também. Se você quiser. Essa história da máscara, eu acho muito engraçado. Porque toda a Amazona, que são as guerreiras, né? As mulheres combatentes. Elas têm que usar máscaras pra esconder a feminilidade delas. Pra que os lutadores não a tomem como mulher. Pra esconder mesmo que são mulheres. Mas aí, o que adianta? Você bota uma máscara pra esconder o rosto. E bota uma armadura com todos os peitão salientes desse jeito aí. Não adianta pra esconder muito o que é mulher, né? Mas, tudo bem. Na saga de Asgard, tem alguém lá uma hora que percebe, né? Fala, ah, você é uma mulher. É o cara considerado o mais inteligente de Asgard. Eu falei, nossa, cara, é um gênio, né? Não viu esse peitão aí? Quem que é? A Fafá de Belém? Lógico que não. É uma mulher, é uma Amazona. Sem dúvida. Então, tá aqui todo montado. Eu gostei bastante. Eu vou deixar de novo o endereço da loja aqui embaixo. Pra não ficarem me torrando a paciência. Perguntando, dá uma olhada lá. Você que nunca comprou, eu te dou a dica. Compra um. Nem que você compre o mais barato que tem lá de R$31. Que ninguém vai morrer por causa de R$31. Compra um pra você ver o que é. Como que é ter uma estátua, um action figure de anime, de videogame, etc. E depois você me fala o que acontece, tá? Vale a pena. Então, só virando aqui pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Olha só a parte da joelheira, da polaina. Você deixa uma, deixa duas. A parte aqui de trás da cintura. Tudo você tira. Ou põe. Se quiser deixar sem essa parte, você tira. Também quer trocar a máscara, quer trocar o cabelo. Faz o que você quiser. Ela só tem a proteção desse lado, do mesmo jeito que é no anime. Ah, essa parte aqui da mão também. Até a armadura na mão tem. Ah, mas já vem a mão fixada na armadura. Não. Você tira. Você pode tirar e colocar de volta se você quiser. Se quiser deixar esse lado com. O outro lado já tá sem. Porque assim, eu deixei assim porque é do jeito que ela usa no anime. Mas tem outras mãos aí que você pode trocar. Ó, só essa parte aqui que faltou eu encaixar direito. Mas tá, todos os encaixes estão muito bem. É muito preciso. Tem que dar parabéns pro cara que fez o projeto. E pro cara que fez as matrizes também. Pra fabricar esse Action Figure. É muito bem feito. Como eu falei, esse aqui não é brinquedo não. É coisa séria mesmo. Então tá aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de favoritar, adicionar os seus favoritos. Se inscreva no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Tem meu canal secundário. Aqui em cima também vídeo CJBR. Sempre novidade nos dois. Se inscreve aí pra não perder nada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Dá um beijinho, Tina.